Olá, tudo bem? Vamos falar na What's Aula dessa semana sobre a nona e a décima causa do nervosismo. Essas causas se referem à questão cultural e pessoal do comunicador no desenvolvimento da sua habilidade de falar em público. Existem pessoas que receberam estímulos positivos para se expressar, outras não, gerando possíveis traumas em relação à comunicação interpessoal. Se você é uma delas, lembre-se de que os traumas existem para serem superados. Então, corra atrás de buscar dentro de você uma força para superar essa dificuldade e em pouco tempo aprender a falar melhor. Esse é o segredo. Agora, se você já tem estímulos desde cedo para ser um bom comunicador, mesmo assim, treine a aplicação das técnicas de oratória, pois dessa forma você terá uma excelente comunicação em brevíssimo tempo. Um abraço e até a próxima What's Aula, que ainda continuaremos falando sobre o nervosismo.